Música Fala galera, eu estou contigo falando do intro dessa vez para o vídeo de vocês Muito divertido de Pokémon Sleep aqui para o canal Então já vai deixando aí o seu beijo, um like, aproveitando e se inscreve no canal Ativa o sininho que é muito importante para você não perder nenhum vídeo aqui no canal Porque temos vídeo todos os dias às 10, às 14 e às 17 horas aqui no canal, ok meu queridão? Então vem cá e assiste que é muito importante e você vai gostar Eu tenho certeza disso, vai amar, eu tenho certeza, beleza meu queridão? Então vem cá e assiste que é muito importante e você vai gostar muito, ok meu queridão? E bem, hoje estamos aqui no nosso lindo Pokémon Sleep Já começamos dormindo, você viu o que a gente está? Já está meio que orgulhando o nome da série, já te pedi de dormir já E bem, hoje estamos aqui junto com o meu amiguinho, o queridinho, o Maze Maze tomou um chat sobre isso E aí, Nitrão! Fala Mazezinho, você tomou um chat sobre isso, hein Maze? Que isso, não está dois episódios em cima aqui? Que isso, você está... Eu estava muito ocupado Está namoradinha, né? Namoradinha, né? Namoradinha, né Maze? Ai, esse mês não dá nada mesmo, esse mês eu não falo nada Não presta esse mês mesmo, eu não acredito, cara Eu não acredito que... Ah, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, ok, meu queridão, ok Maze, hoje... O que foi? Fala, fala Não sei se você perceber, mas o Kevin também não está aqui hoje Ah, mas o Kevin já está... Eu só não vou falar o nome da menina, pô Eu já sei o nome da menina aqui faz tempo Até o CPF dela, RG Sei tudo dela, até o CNPJ dela Nem sei o que quer, mas deve ser isso aí que ela... É, ela deve ter, então Aí, eu sei tudo, entendeu? Mas agora, você não é... É como você falou para mim, mas você falou o nome para mim Não sei o nome dela, exatamente É, é porque eu não sei o nome, né? Não é consagrada, você não sabe o nome, né Maze? Você não sabe o nome, não é o Danadeiro Tá bom, eu sou o Batman, eu sou o Batman Tá bom, Mazezão Olha só Hoje, viemos aqui para tentar evoluir uma coisa Que o pessoal está pedindo bastante tempo para mim Que no caso, é evoluir o nosso lindo Rio... Nosso não Meu Nossa, é meu também, então Que seu, o que? Sai, 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 sai Então, olha só Tem aqui O nosso... Tá doido, rapaz Tá doido? Aqui, ó Mete um Muay Thai na cara dele Você fechou a porta na cara dele Você tá doido, rapaz? Coitado Vem cá, vem cá, Mazezão Olha só Vamos, primeiramente, te mostrar Oh, Deus Vem ao escuto de hoje Vem a dar uma olhada aqui Que tá muito bonitão Antes de a gente evoluir o nosso lindo Rio Olha o Shine Para lucar e o Shine Estamos aqui Legal mesmo O desenho do escuto de hoje Que foi enviado pelo Arthur Aqui, ele falou que tem 10 anos É... Nitro Atualiza o mod do Poké Cube Mas esse aqui é o mais atualizado possível, gente Só, tipo assim Tem uma versão lá do... Do... Com os Pokémons da nova geração Porém, ele tá meio bugado Algumas coisas Então, a gente tá esperando um pouquinho atualizar de novo Para a gente vir aqui e colocar desbugado e conseguir utilizar certinho as coisas E fazer 100% para não bugar a série Então, eu tenho que parar alguma hora ou outra por causa desse bug do mapa, entendeu? E aí... Mas, com o tempo, a gente vai conseguir pegar e colocar o mod aqui, né? Mazezinho É isso aí Isso aí, meu parceiro Mas, Nitro, esse desenho só ficou mais bonito Por que não... Não, e pior é que ficou... É, ficou mó legalzinho aqui Ah, não Isso teria ficado bem pior Tá, e aí É o que aconteceu? Ficou mó legalzinho aqui, ó Ele fez o... Eu comi com uma cara de tipo É, sou eu Tenho meu Pokémon Aí, tá o meu lindo Charizard ali Tá o meu Like Rock Midnight aqui Tá o meu Like Rock Normal aqui Tá a minha Butterfly Que era para ser Shine desse jeito aqui, Maze Meu Deus do céu, cara É, é... Infelizmente, não é, né? Ah, o Maze viu já Não, não, calma aí, Maze Calma aí, não vou mostrar agora não Pera um segundo Vem pra cá que eu vou dar o contexto mesmo aqui Eu preciso te mostrar Vem pra cá, Maze É, ok Calma, calma O Pokémon também é tacando Ok, olha só, gente O que acontece? Hoje é aniversário do Mazezinho Hoje é aniversário do dele, entendeu? É, eu devia ter pensado aqui Alguma coisa aqui Para fazer no você, né, Maze Não tinha pensado nessa parte aqui não Mas tudo bem Olha, hoje Oficialmente é aniversário do Maze Ele está fazendo 16 anos Então deixa nos comentários Fala Aniversário, Maze Aí, você Tá gordinho, é isso mesmo Aí, tá ficando velho Manda aí Que hoje está fazendo 16 anos Aí, o Mazezinho, entendeu? E no caso De presente pra ele Eu vou dar Essa pera Toma aqui pra você Essa pera aqui Obrigado E um carvão 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 Bonitinho 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 Valeu, Anís E um diamante Diamante também Ó, diamante Ó O que importa é a intenção Exa... Ó, exatamente, meu queridão O que importa é a intenção E no caso Minha amante está bom É, e no caso, Mazezinho Olha, você é o seu aniversário Entendeu? Então, eu decidi fazer uma coisa Eu decidi mostrar O Maze aqui Entendeu? Porque tem muita gente Que não conhece o Maze Aí eu falei Vou mostrar a cara do Maze Aqui pro pessoal Dá uma olhada Entendeu? Ele não ficou com o tempo Sai daí não Concordou? Mandou até uma foto Bonitona pra mim aqui Entendeu? Na frente de um cofre Que o Maze descobriu Que ele é rico Milano Filantropics Entendeu? Que ele é tipo Tonisterco Mas aí Só que o Tonisterco Depois de ficar Comer 10 baldes De frango frito Entendeu? Aí é o Maze E aí, no caso A gente vai mostrar A foto dele aqui agora Ah, vocês vão ver Como é que é o Maze Da voz de pato dele Entendeu? Hoje eu não vou falar Que tem voz de pato Voz alterada De ser humano Pronto Vou falar assim Porque é o seu aniversário É o seu aniversário Maze Calma Não quero ofender não Ó, Maze Tem a voz Diferenciada Cadê a foto? Então, a foto Tá aqui Vou mostrar pro pessoal Aqui Olha só Gente Tô virando para trás Aqui do outro da foto E um, dois, três E Ah, não, Neto Eu não tinha acertado Eu achei que o Maze Tinha tirado a foto Do negócio aqui Por isso que ele tava Eu não tinha visto a foto Olha só A foto do Maze Que estampada Aqui Para nessa casa Tum Três por quatro Aqui, meu parceiro Olha aqui Esse negócio aqui É Fica na hora da foto Fica na hora da foto Maze Vamos ver se Comparações aqui Comparações Com a fotito Olha só O Maze E ele ainda Vem falar pra mim Que não é gordo Ele vem falar pra mim Que não é gordo Ah, Nitro Nitro Eu tenho como me defender Eu tenho como me defender Essa foto é muito antiga Ah, muito antiga Semana passada Semana passada Semana passada Muito antiga Foi do início do ano Semana passada Muito antiga Muito antiga Entendi, entendi Maze E aqui E aqui Tá o Maze Aqui Olha só Não vou falar Daqui Mas o Maze Tá de farol Acesa Vocês perceberam Agora que eu Reparei Reparei Aqui Mas tudo bem Não vou falar Nada aqui Fica no Maze Não, galera Mas Nitro Eu não queria te interromper Como eu tô evoluindo E eu fui Você não falou Nada Tô besta Tá, começou a evoluir Do nada E já evoluiu Que da hora Caraca Verou a história Muito da hora Só a cara dele Tá meio estranho Ah, a folha Tá na cara dele Coitada Maze Continua aqui Eu vi Fatos da internet Mandei pros meus amigos Da Anonymous Eu não vou falar Nada aqui Mas eu sou amigo Da Anonymous FBI CIA Interpol Polícia Federal Brasileira E polícia Não, não Calma aí Calma aí Antes disso Eu descobri Fatos da internet Que parece Que essa foto Que foi adulterada Pelo pelos É Pelos internautas Entendeu E aí Ela ficou Ela ficou modificada Aqui Tá desse jeito Que agora Mas, porém Eu descobri A foto real Aqui A Interpol Me mandou pra mim E a foto real Do mês Na verdade É essa daqui A foto Verdadeira Essa daqui Eu não tô conseguindo ver Tá bugada Você tá vendo alguma coisa Que isso Eu não tô vendo Ah, aqui ó Aqui ó A foto verdadeira Essa aqui é a foto Verdadeira Essa aqui ó Gente aqui Descobri a foto Verdadeira E essa daqui É a foto Verdadeira do mês Gente Fala nos comentários Se ele é pançudo Ou não é pançudo E deseja feliz aniversário Feliz aniversário pançudo Bota assim ó Hashtag Feliz aniversário Pançudo Pronto Aí já vai entender tudo Aqui Manda assim pra ele Beleza Essa foto E aí É de aniversário É de aniversário Hoje Só por hoje Só por hoje Tá muito feio Nitro A foto não faz milagre Também né Mestre Quer o que também Caraca Mas cadê Eu fui tentar jogar meu rio Cadê ele Cadê meu rio Cadê meu rio Ele fugiu Não aguentava mais Ver essa cara feia Tava aqui Que negócio Aqui ó Tava no public Caraca Beleza Ah não sei Eu pego ele né Nitro O que Que pena né Ai Você queria pegar Ah mas você não ia poder Lembra que você joga no chão Aí ele vira meu de novo Ah é verdade Lembra que não tem como Ó vou tentar aqui então Batalhar contra alguns pokémões Pra mim upar O meu rio Não sei se você sabe Como evolui o nosso rio Vamos lá Um questionário Eu sei Ele precisa estar com a felicidade Ele precisa estar muito feliz E ele precisa ter Ele precisa Evoluir Na luz do dia É Não precisa na luz do dia Mas ele precisa estar feliz Exato meu queridão E aqui É só você pegar E dar essa frutinha aqui ó De felicidade Ele vai ficar felizão meu amigão Vamos dar uma frutinha pra ele Pra ele ficar feliz demais Vamos ver se ele tá feliz agora E o pokémon é feliz Uhul Então que bom Ó ele tá felizão meu amigão Ufa que bom Agora que tá aqui Quarenta frutinhas nele Que deve estar E o pokémon é muito feliz Tá muito doido Agora vou dar mais frutinha Uhul Tá muito Tá boa a frutinha Meizizito Qual a frutinha Aquela frutinha Que parece uma manga Mais ou menos Essa? Não 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 A outra É uma que tu Ela aumenta a felicidade Dá uma olhada na descrição dela Tá falando Races Rapidness Ah Ah tem uma outra aqui Calma não Só preciso plantar essa daqui Ah Eu tropei né Ah Ah foi Tudo bem então Tá deixa eu pegar aqui Acho que eu tinha algumas aqui já comigo Tá Ô Meiziz Tem uma enxada Pega a enxada no baú lá Tem uma lá que dá pra pegar E a gente planta umas aqui Porque Talvez precisa Eu não sei se vai deixar Tem mais que E o pokémon Is very happy Talvez tenha uma mais que isso Talvez Se tiver Aí a gente tem que Deixar ele mais feliz É o mais maluco da cabeça Que mais doido Oh eu sei parceira Que Por que que a gente foi tão idiota E fez uma de diamante Agora que eu não lembrei aqui Eu não tenho certeza Acho que o Kevin deve ter feito Esse negócio O Kevin é doido da cabeça Tá Vamos aqui então Batalha que eu tenho com os pokémons Para ganhar uns seus pezinhos Ah Cadê ele Ah Caraca Já Caraca Eu não esperava por essa Meu Deus do céu Ele foi mó rapidão Bicho feio é você Bicho feio é você Bicho feio é você Shining mais feio Shining mais feio O que Shining mais feio É o modo amarelão daqui O verdadeiro realmente O original realmente É bonitão Mas olha o amarelão Como ele é Dourado assim Parece que é de ouro Onde ele quer plantar ou não Ah sim Cadê Cadê Coloca aí Bom Vou colocar aqui E aí eu boto Cadê os meus money meu Tem money meu Qualquer coisa Acho que eu tenho Faz crescer Olha só Nosso cara ficou muito bonitão Aqui meu parceiro Deve ter algum ataque Para colocar para ele aqui novo Vamos dar uma zoiada Vai dar uma zoiada Show de danse Vamos colocar no lugar de ser frente Metal Opa Metal Opa Desculpa aí gente Vai desabastar Já cresceu a árvore Ligado aqui Acho que aí Foi aqui Mas tudo bem Deixa eu só desumar aqui Desculpa aqui Fez o bolo do whatsapp agora aqui Vamos colocar agora Este Sword dance Deixa eu botar Sword dance aqui Já ganhei o sword dance Meu parceiro A gente tá bolado aqui Meu parceiro Você não tá ligado Meu queridão Tá É acho que é Só isso Só Sword dance Eu não faço uma ideia Pra que serve É pra aumentar os ataques dele Ah Eu nem lembrava dessa parada aqui Tá Vou tirar isso daqui Autosphere Eu gosto muito do autosphere Cadê Cadê Vou botar nesse O Nito Ele tá tomando dano Nito A gente tá com fome Tá com fome Tá com fome Calma 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 Amigão Amigão Calma Calma Você mata Você deixa todos Seus pokémon Com fome É difícil Você dá comida toda hora Eu esqueci Que irresponsável Para de ser chato Eu vou botar aqui umas comidas Pra ele Botar umas Manguinhas Pra ele Aqui Tá Pra você comer Amigão Vou deixar várias Deixa todas as mangas Pra ele Pronto Deixa aqui Porque eu nunca uso Essas mangas Mesmo aqui Deixa pra você Meu queridão Que é melhor Que você utiliza melhor Tá Agora Vamos dar uma testada Aqui nos outros ataques Dele aqui Que tem mais ataques Ainda Ele tem muito ataque Esse detect Você lembra pra que A gente serve Eu nem lembro mais Não Ah não vou pegar Esse detect não Deve ter algum jeito De pegar outros ataques Aqui Laser Focus Laser Detect Kick forest Laser Focus Detect Tá Nenhum desses eu quero Eu devia ter pegado Aquele sword dance Eu fui meio bobo Eu não peguei Sem querer É Tudo bem Tudo bem Ah a gente perdeu Mas qualquer coisa A gente pode ter Acho que deve ter Alguma parada De a gente pegar Ele de novo Mas qualquer coisa A gente tenta Procurar depois Esse movimento De novo E o nosso movimento Daqui da agora Ele solta aqui Bem forte Tem hora a esfera Vamos testar Com outros pokémons Aqui Vamos dar uma Desoiada Vamos lá Taca o zumbi Vamos ver Caraca Ele peitou o zumbi Aqui no tapa Lembra o mês Do começo da série Ele matou o zumbi Ah em um soco Só Calma aí Esse aqui foi Que isso Ele tá forte Tá forte Toma Aqui ó Agora vai naquele ali Vamos lá Vamos ver aqui ó Meu parceiro Ó o bivarel Ó o bivarel 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 é forte Pessoal Substeu muito É muito forte Olha ali Olha ali Olha um tapa só Agora vamos ver o otário do mês Não, não, não Sai fora Tô brincando Tô brincando Tô brincando Calma Ninguém conseguiu Ele matou os zumbis É Agora os pokémons Estão ultra poderosos Meu parceiro Ataque ele Creeper lá Vamos ver Vamos mandar ele Ataca o Creeper Toma Acaba com esse Creeper danado O bom é que ele pode Acabar de longe Ele fica muito bom Nessa fase aqui Conseguindo outros pokémons facinho E aí fica fácil pra ele Deixa eu acabar esses zumbis Pilantrim aqui Eles tão achando que é quem Meu parceiro Calma, calma aí Que ó Calma aí Que esses pokémons Estão Esses zumbis aqui Estão tirando Que? Ele morreu Ele morreu Do que? Lucario Fentred Por que que ele Acho que o zumbi Ah é Falou o pançudo Que lá no Não se vê Não fala que é pançudo Olha aqui Olha aqui Eu e o Kevin A gente é pançudo Mas a gente chega aqui Bate no peito E fala pançudo É isso aqui ó Pançudo ao menino aqui E mesmo assim não fala Mas Ok Revejamos aqui o Maze Mas ok gente Olha só Se você gostou desse vídeo aqui Onde fizemos aqui Esse Lucario maravilhoso Que bonitão Que agora o nosso Lucario É ultra forte Que eu gostei bastante dele aqui Inclusive Ele é meu parceiro Vai se flipar muita coisa aqui Ele vai ser ultra útil Nas batalhas Com certeza O nosso Lucario Shine E uma coisa Você percebeu? O que? Ele realmente virou Shine Ele realmente virou um Pokémon Shine Essa vez deu certo Essa vez não foi piratão não Essa vez foi certinho Meu queridão Mas gente Olha só Se você gostou desse vídeo Que já sabe Deixa aí o seu beijo Um like Compartilhe os amigos do Granger Bros Valeu Falou E tchau gente Fui